Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né, gente? Estamos aqui para mais um vídeo para ensinar a vocês a fazer uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, vai lá no sininho, aciona o sininho e deixe um comentário aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo ou não gostaram, o que acharam do vídeo. Se não tiver gostado, vocês podem postar assim mesmo, né? Aí a gente está melhorando, né? Já está melhorando mais e mais, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos ali, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Hoje vai ser aqui de fora do meu estúdio aqui. Vamos lá então, né? Aí, gente, nós vamos estar precisando, ó. Nós vamos fazer uma bomba d'água. Você está oxigenando o seu tanque para os seus tilapias, para as suas carpas, para os seus peixes aí, tá bom? Então, o que nós vamos precisar? Do motor de geladeira, né? O motor de geladeira, a mangueira de pedreiro. Motor de geladeira, que vocês vão ligar, gente, aqui, ó. Um puxa o ar aqui, ó. Aqui, ó. Puxa o ar, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó. Tem dois juntos aqui, vocês isolam um aqui, vocês ligam ele e vê qual que está soprando. O que estiver soprando, vocês usam. O outro, vocês entortam ele, para não passar ar, ó. Liga a mangueira no que está saindo o ar. Vem num litro, com uma garrafa PET dessa. Põe menos de meia. Menos de meia lata d'água. Menos de meio litro d'água é PET, ó lá, tá vendo? Encaixa ele nesse engradado aqui, para ficar firme, ó. E vocês vão enfiar esse canto que está soprando, até ela não encostar no fundo, tá bom? Vamos furar dois buracos nessa tampinha, põe a cola, ó. Puxa cola com pó de canto PVC. E vocês vão pegar outra mangueira aqui, ó. Deixar ela, só enfiar ela um pouquinho aqui, ó. Tem que ficar aqui perto da tampa, ó. Aqui vai trazer o ar. Vai dar pressão aqui, ó. E vai trazer o ar. E vai fazer aqui lá, ó, que vocês estão vendo. Vamos pôr a mangueira de baixo. No fundo do seu tanque, né. Aqui eu estou usando essa piscina, gente. Eu estou começando a criação agora. Então, é... Só para mim ver, viu? É um teste que eu estou fazendo para ver se não vai morrer peixe. Se vai dar certo. Já comprei a ração. Vou ver se a ração dá certinho. Olha lá, ó. Essa está pequenininha ainda. Eu comprei os fiatinhos. Eu não toquei esse que vocês vão lá aí. Olha lá, está lá no canto. Mostra lá aí. Vai citar para mostrar a carpa. Está uma carpa branca e vermelha. Ela é mais fácil de ver, gente. Olha. Está pequenininha lá, que eu tinha. E a tilápia também. Está esparramada. Está muito pequena ainda para ver direito. Está vendo? Você compra o silatinho, né. Usa o alevinho. Aí, ó. Está vendo? Isso aí, esse aqui não pode não. Ah, e o motor também. Aqui, ó. Sempre que vocês forem deixar aqui, ó. Está vendo? Vocês deixam esse aqui, o soprador aqui, mais alto assim, ó. Ele tem um óleo, né. O óleo não subir aqui e não ir para a garrafa. Mesmo se for para a garrafa, vai ficar na água. Porque a mangueira que vai para o seu tanque, a pontinha dela está aqui, ó. Vai vir só o ar. Só o ar lá. Não sai nada nem, não. Não precisa ter medo, não, que não vai nenhuma gota de óleo para os peixes. Viu? Porque o motor tem óleo. Aí, 15, 15 dias, é bom você pegar um óleo. Aquilo óleo cinja de máquina, dá para colocar. Vocês vêm e piquem um pouquinho aqui, ó. Pode ser aqui, gente, ó. Vocês amassam aqui e pingam um tiquinho aqui. Ou aqui também. Eu acho que pode pingar aqui, ó. Antes que puxa o ar. É. O que é melhor. Aqui não precisa amassar o que amassou, né. Está vendo? Então é isso aí. É muito fácil. Vamos ir a um lugar para vocês prendê-lo. Eu com isso aqui provisório, ó. Eu vou arrumar depois uma caixa d'água de milito. Dando certinho. Aí eu vou arrumar a caixa d'água de milito, né. Se for dando certo. Aí, ó. Quem quiser criar a tilapia, né. Dá para você vender a tilapia quando crescer. Ou só para o consumo. Aqui eu estou fazendo por enquanto. Mas só para o consumo. Porque eu vou... A minha ideia, né. A minha ideia é para o consumo. É despesa da casa mesmo. Não tenho pensamento por enquanto de vender peixe, não. Mas agora eu estou em teste ainda. Vamos ver se vai dar certo, né. O que vocês acham aí da minha criação de peixe aí, gente. Comenta aí. Vocês acham que vai dar certo aí. Eu estou torcendo para mim aí. Né. Aí. Vocês veem direito aí. Eu pus as pedras aqui, ó. Em cima da mangueira. Para segurar ela no fundo. Ou então vocês amarram uma coisa pesada no bico da mangueira. Para ficar no fundo. Para ficar dando esse oxigênio aí. Essas boias aí, tá. Aí. O que vocês acham aí, ó. Eu continuo. Fazer o... O criatório de peixe. O que vocês acham aí. Coloca aí o comentário aí, tá bom. Quem gostou do vídeo. Quem não gostou. Comenta aqui mesmo. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Tá aí, ó. As imagens aí da nossa máquina aí, ó. O motor aí, ó. A maquininha, ó. Toda montada aí, ó. Esse motor é bom porque eu não gasto em nada, né, gente. Gasta muito pouco. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Compartilhem o vídeo. Um abraço a todos aí, gente. Comenta aí. Vai no sininho e aciona. Tchau. Tchau, tchau.